Os amigos e irmãos, inclusive... As experiências de produção e transmissão de ondas de rádio foram realizadas em 1885 por Heinrich Rudolf Hertz, baseado nas teorias matemáticas de James Clerk Maxwell. Assim foi Hertz, cujo nome ainda hoje é diariamente lembrado em todo o mundo na unidade de medida para a frequência, o Hertz, o primeiro radioamador. Após as experiências pioneiras de Hertz, o interesse pela transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas foi se ampliando progressiva e geometricamente. E um grande número de experimentadores surgiu, todos eles radioamadores, como, por exemplo, o padre Landel de Moura, Marconi e tantos outros. Com o passar dos anos, o número desses amadores da radiotransmissão e da experimentação tornou-se tão grande que, no início da segunda década deste século, os governos do mundo instituíram controle sobre as transmissões amadoras para evitar interferência com transmissões comerciais e militares. Nasceu assim, em praticamente todos os países do planeta, o serviço de radioamador. Tal como esses pioneiros, o radioamador de hoje comunica-se com seus colegas e, em circunstâncias excepcionais, com operadores de outros serviços de radiocomunicação, através da transmissão e recepção de sinais enviados através de ondas eletromagnéticas, as modalidades de comunicação passíveis de ser transmitidas e recebidas por ondas eletromagnéticas e os equipamentos capazes de efetuar esses processos, como todas as coisas, sofrem o efeito do progresso e do desenvolvimento do conhecimento humano. Inicialmente, e isso é óbvio, tais equipamentos eram construídos exclusivamente pelo próprio radioamador e as modalidades de comunicação eram limitadas. Com o progresso da tecnologia e o aumento do número de radioamadores, as modalidades de comunicação ampliaram-se e o comércio encontrou um mercado chamado simplesmente de rádios, antigos ou modernos, a válvula ou a transistor, feios para uns, lindos para outros, sofisticados ou simples, separados ou fundidos em um único aparelho, o transeptor, mesmo antes da ideia da existência de radioamadorismo, o núcleo, o coração de uma estação de radioamador, quando não o do próprio, esteve e está em seu transmissor e receptor. Inicialmente, as transmissões de radioamadorismo eram feitas com transmissores de centelha e os receptores eram as assim chamadas galenas. Eventualmente, o progresso da técnica foi aprimorando esses equipamentos e hoje em dia já se dispõe de transeptores que fundem em uma única máquina, em um único equipamento, a função de transmissão e de recepção. As modalidades de comunicação que são efetuadas através desses transmissores e receptores são basicamente a fonia, a voz, efetuada através de microfones, a transmissão de sinais telegráficos, a transmissão de fax ou facsímile, que é a geração de imagens transmitidas através de ondas eletromagnéticas, a comunicação por rádio teletipo, chamado RTTY, e ainda existem outras modalidades, tais como a transmissão de imagens de TV, a chamada ATV ou Amateur Television, que é o código normalmente empregado para isso. Inicialmente, no momento que se iniciou a utilização da fonia, a fonia era realizada através de amplitude modulado, também chamada AM. Isso dava uma limitação, principalmente a nível de qualidade e distância, que era possível. Pelo início dos anos 50, foi desenvolvida a técnica da transmissão, chamado SSB, que é uma ampliação, uma amplificação da potência transmitida, compactando isso dentro de uma porção menor do espectro, ocupando menos largura do espectro. Com isso, se conseguiu atingir, com ainda boa qualidade de voz, distâncias maiores, com sinais mais intensos. Inclusive, a primeira vez que isso aconteceu aqui no Brasil, foi na transmissão da Copa do Mundo, de 1954, se não me engano. É, creio que em 1954, quando foi, então, utilizado pela primeira vez no país, a transmissão através de portadora suprimida, a chamada transmissão em SSB. Isso foi também pionirizado pelos radioamadores, porque antes das transmissões a níveis comerciais, na Copa de 1950, já os radioamadores do mundo utilizavam essa técnica para as suas transmissões. E aí E aí